E aí galera do canal, começando mais um vídeo pra você aqui, nesse canal maravilhoso. Eu sou o Diário na Voz, já vou agradecendo de cara meus inscritos do canal, o reconhecimento nos eventos, hein cara? Vocês são fantásticos, nota mil, vocês são top. Nesse final de semana ainda tá repercutindo muito, 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 muito. Teve racha de som lá e eu acompanhei e a minha opinião é, eu acho que a Tarantz ganhou, eu acho que deu Tarantz. Mas tá aqui o vídeo pra vocês, quero que vocês assistam e deixem aqui nos comentários quem vocês acham que ganhou esse racha. Opa, um racha de som ali, ó. Agora, vamos lá ver? E aí 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 Música Aí, sabe o que você é pra mim? Sim, você pra mim é um vendedor de pamonha Você pra mim é um vendedor de pamonha Fazada que você me mata de vergonha Colocar coleta pra gritar é forte Eu quero ver o som do Brasil Música Aí, sabe o que você é pra mim? Sim, você pra mim é um vendedor de pamonha Aí, sabe o que você é pra mim? Sim, você pra mim é um vendedor de pamonha Ai, 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 coitadinho Ai, coitadinho Aí, sabe o que você é pra mim? Veio de mal, veio de mal, veio de mal, veio de mal Aperta, aperta, aperta Veio de mal, veio de mal DJ Mamak Produções O grave que sacode a sua torrente Alô, Rafa! Aperta, aperta Bom galera, isso foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo aqui Se inscreva no canal galera Ative o sininho com a notificação Todo vídeo que eu saque no canal Você já vai estar aí Opa, primeiro meu vídeo Então é isso, deixa aqui nos comentários O vídeo que vocês quiserem que eu faço Que eu vou correr atrás pra fazer pra vocês Sempre trazendo conteúdo relacionado a seu automotivo E outras coisas a mais Os vlogs aí, né? Que eu sempre faço aí no meu dia a dia E como é que é, como é que funciona as coisas que eu faço E é isso Bom, já vou agradecendo vocês, inscritos do canal Muito obrigado Tamo junto galera E eu não falei pra vocês Que eu achei que a Taranta tinha ganhado Então é isso Um forte abraço Fui Sábado à noite Balada cheia Ficar em casa é difícil Outro rap Outro beck Outro beijo